Vamos lá? Vamos continuar, né? Vamos continuar então aqui para a gente pegar mais coisa, aprender um pouco mais sobre isso aí. Compartilhar a tela aqui. Compartilhando muito bem. Isso. Estamos aqui. Então, vamos embora entender um pouco mais de como funciona esse negócio que eu falei para vocês. Eu estou aqui no cantinho, estou atrapalhando vocês um pouco, mas é só um pouquinho. Então, vamos lá. O registro declarará. Então, vamos ver o que o registro vai trazer. Vamos entender o que o registro vai trazer para a gente. Primeiro, isso. Antes de mais nada. Como é um comando? E a gente vê aqui bem clara. Em positivo, o registro declarará. Isso significa que não tem mimimi, não tem fififi. Se não tiver tudo o que está aqui, a Juseng pode chegar e falar, não, registro e ponto final. Por quê? Porque isso aqui é uma lista exaustiva e é uma lista obrigatória. Se não tiver, eu quero, não posso fazer. Devolve-se o processo. Não pensem vocês que isso é uma coisa incomum. Não é. Pelo contrário. É mais comum você ir duas, três vezes na Juseng para conseguir fazer o registro do que você chegar de primeira. Conseguir de primeira. O normal é você ir, 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 ir para ir, está certo. Por quê? Porque sempre falta alguma coisinha ou não. Vamos ver então o que precisa? Primeiro, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social. O fundo social, bem claro, quando houver fundo social. Então, vamos lá. Vamos lá. Um a um. Denominação. É o nome. Esse é o nome. É o nome da sua empresa. Matheus, Kayla, Juliana, Vitor e Leonardo, limitada. ME. Matheus, May, Juliana, Eirele. A Yana e companhia. É o nome. Denominação é o nome. Mais para frente, nós vamos ter uma aula só para denominação. Só para bater um papo sobre denominação. Mas, por enquanto, fica. Você precisa colocar o nome. Segundo, os fins. Você está abrindo uma empresa. Você está começando uma atividade empresarial. Para quê? Você precisa falar. Nós vamos ver, quando a gente for bater um papo sobre os diversos tipos, que algumas, isso é muito mais explícito do que em outras. Ah, qual é o meu fim, professor? Hello. É ter lucro. É ficar rico. É ficar milionário. Beleza? Nós vamos ver que algumas outras, você precisa ter um fim específico. E que se você não cumprir com o fim específico que a lei dá, seu registro não é a sede. Tá? Mas precisa ter. Precisa ter os fins. A sede. Se a Juseng quer saber onde que é a sua empresa, meu filho. Por quê? Porque você tem uma empresa lá em Garapava e vem registrar na Juseng. Eles olham e falam. Fih, Fih, você está louco? Sua empresa não é aqui em Uberaba, não. Nem Minas não é, para falar a verdade. Não, cata seus trens e vai registrar lá em São Paulo. Então você tem que falar onde há sede. Professor, minha sede é em Conceição das Alagoas. Minha sede é em Água Cumprida. Minha sede é em Delta. Minha sede é em Carneirinho. Onde que eu vou registrar esse trem? Aqui em Uberaba. Aí você vem. E não precisa ser aqui em Uberaba. Você está passeando em Uberlândia, registra em Uberlândia. O negócio é, onde é a sua sede? Está descrito? Então está ótimo. É Minas, é. Fechou. Qualquer escritório da Juseng faz. Inclusive se é fornebelo horizonte. Mas a sede precisa ser em Minas. O tempo de duração pode parecer muito, assim, absurdo. Mas tem sociedades que são por período determinado. Tem gente que abre uma sociedade por período determinado. E não há problema nenhum nisso. O mais comum é essa sociedade de gerar por tempo indeterminado. Ou essa sociedade de gerar até que um ato de desconstituição apareça. Entendeu? Mas isso é o extra. Isso não é o normal. Estou sendo bem sincero. Isso não é o normal. Fazer com tempo. O normal é fazer sem tempo de duração. O normal é fazer com tempo de duração estendido. E o fundo social? Se a gente estiver abrindo uma associação ou uma fundação, nós vamos precisar do fundo social. Deixa para eu falar do fundo social quando eu for falar de associação e fundação. Beleza? Então, ó. Denominação. Fins. Sede. Tempo de duração obrigatório. Fundo social. Só quando houver a necessidade de declarar o fundo social. Se a lei falar que você é obrigado a declarar o fundo social, declara. Tudo bem? Inciso segundo. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores. E o nome dos diretores. Lembra que eu falei na aula passada sobre a questão da divisão da participação acionária da empresa? Das cotas. Nós vamos ver que a ação é para as sociedades por ações e cotas para as sociedades que não são por ações. Então, eu falei a divisão das cotas. Como eu disse, cada um tinha 20%. A Juliana ficou com 1%. A Matheus ficou com 39%. Mas agora estão fazendo tudo bonitinho. Todo mundo com 20%. O que vem? Vê o nome completo de cada um. A documentação de cada um. Que é a individualização de cada um deles. E a cota que cada um deles vai ter. E já o nome. É fundador ou é instituidor? Fundador é aquele que está fundando. Instituidor é aquele que está investindo. E é obrigatório já colocar quem serão os diretores. Principalmente o diretor de administração, que é o responsável por essa empresa. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante. Nós, servidores públicos, podemos fazer parte de empresa? Podemos. Podemos ter empresa? Podemos. O que nós não podemos? Ser diretores administrativos. Nós não podemos ser administradores da empresa. Entendeu? Eu posso ser sócio. Mas não posso ser o sócio administrador. Então, é isso que eu vou colocar. Vou discriminar bonitinho. Quem é quem? Qual a sua responsabilidade? E o nome das pessoas que vão dirigir a empresa. Por quê? Porque aí a Jusengu entende que aquelas pessoas assumiram solidariamente o conjunto. Professor, o que é isso? Solidariamente. Você não explicou, maluco. Beleza. Vamos lá? Vamos para o quadro branco? Então, vamos lá. Vamos para o nosso quadro branquito. Aê! Hello! Quadro branquito. Vamos lá para o quadro branquito, então. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Responsabilidades. Nós vamos ver mais para frente. As responsabilidades civis estão perto, lá perto. Quando a gente for falar de contrato, é o próximo tópico. Terminando, a pessoa jurídica, nós vamos bater um papo sobre o contrato. Eu vou falar das responsabilidades, tá? Mas, por enquanto, eu vou só ensinar para vocês entenderem o que é o conceito. Eu tenho dois tipos de responsabilidade civil. Eu tenho a responsabilidade solidária. E tenho a responsabilidade subsidiária. Vamos lá, então. O que é responsabilidade solidária, professor? Todo mundo é responsável por tudo. Ponto final. Acabou. Vamos imaginar o seguinte. Lá dentro da sala de aula de vocês, quando a gente voltar lá para a escola o ano que vem. Quando a gente estiver lá. O ar-condicionado que tem na sala. De quem que é a responsabilidade de cuidar daquele ar-condicionado? De todos. Se acontecer qualquer coisa naquele ar-condicionado, quem que é o responsável? Todos. Então, a responsabilidade solidária, todos são responsáveis pela obrigação. Vírgula. Aqui vai um detalhe. Vou falar o juridiquês, depois eu falo o português. Sem precedência. O que significa isso em juridiquês? Sem precedência. Sumiu o negócio do ar-condicionado. Sumiu a carenagem do ar-condicionado, como já aconteceu de uma vez na escola. Vai cobrar da galera da sala. De quem? De todo mundo. Ah, mas aí, alguém da sala levantou a mão, né? Ah, eu, Ana Lara, vou pagar a minha parte. Não concordo, eu acho errado, mas eu tenho que pagar, já que eu sou responsável. Então, eu vou pagar. Vou pagar. Pega o valor da carenagem, divide por 30 e eu vou pagar. Sabe o que vão falar para ela? Negativo. Por quê? Por que não? Todos são responsáveis por tudo. Então, se você for pagar, você tem que pagar tudo. Ou tudo, ou nada. E aí, pode cobrar qualquer um de vocês. Por quê? Porque não existe precedência. E o que é a precedência? Ninguém é cobrado primeiro que o outro. Não existe precedência. Pode cobrar qualquer um. Pode cobrar de qualquer um o valor todo. Tudo bem? Tudo jóia? Se vocês não entenderam, escreve aí. No dia da gente tirar dúvida, tirar dúvida. Vocês me mandam pelo WhatsApp, por e-mail. A gente bate e tira dúvida. Mas responsabilidade solidária é isso. Todo mundo é responsável por uma obrigação. E ninguém tem preferência nessa responsabilidade. Todo mundo é responsável do mesmo jeito. E, ó, detalhe. Pela obrigação toda. Por toda a obrigação. Ok? Belezinha. Subsidiária. Todos. Continua responsável. Opa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nem todos são responsáveis. E temos precedência. Responsabilidade subsidiária. Primeiro, pode ter pessoas que são excluídas da responsabilidade? Pode. Pode sim. Podem ter pessoas lá que, por sua condição, seu jeito, sua história, ou sua constituição, no caso de uma empresa, pode ser tirado da responsabilidade. E mesmo para os que ficarem, existe uma certa precedência. Vamos imaginar que o mesmo ar-condicionado da sala, ele não seja por responsabilidade solidária, e sim seja por responsabilidade subsidiária. E quem é o responsável subsidiário por ele é o representante de sala. Sabe o que acontece? Sumiu a carenagem. Em quem que eles vão? O representante. Falou. Carenagem. É mesmo. Carenagem. Ah, não posso pagar? Não tenho dinheiro para pagar? Não tenho? Beleza. Vice-representante. Carenagem. 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 Pode chegar e falar, não, quem que nós vamos cobrar? De quem senta perto do ar-condicionado. Embaixo do ar-condicionado. Por quê? Porque com certeza um deles levantou, foi lá tentar ligar, foi lá fazer alguma coisa, não pôr a carenagem, ele vai embora para casa e põe. Posso? Posso. Se a responsabilidade é subsidiária, eu devo indicar, claro, quem tem a precedência, isso deve estar escrito, deve estar explícito, porque ninguém, pelo princípio da não surpresa da legislação brasileira, do direito brasileiro, ninguém pode ser surpreendido por uma obrigação que não existia. Então, vai ter que ter? Vai. Vai ter que ter por escrito? Vai. Vai ter que ter bonitinho? Vai. Vai ter que ter tudo. Vai ter que ter tudo. Tudo normalmente, tudo bonitinho, tudo por escrito. Vai. Vai. Acontece que, mesmo tendo tudo bonitinho, mesmo tendo tudo por escrito, mesmo tendo tudo explicadinho, bonitinho, eu tenho precedência. Eu vou lá e vou. Ah, quem é? É esse, 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 esse. Esse primeiro, esse segundo, esse terceiro, esse quarto, esse quinto. Ah, é, é. Então, vou nesse primeiro, nesse segundo, nesse terceiro, nesse quarto, nesse quinto. Primeiro não pagou, vou no segundo. Seguro não pagou, vou no terceiro. E também eu posso falar o seguinte, peraí, eu sou o primeiro, eu tenho precedência, mas eu quero pagar a minha parte. Passa o dinheiro aí. Por quê? Porque aí eu já vou cobrar o outro. E pronto, eu vou cobrando um a um. Entenderam? Então, essa que é a diferença entre a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. Tá bom? Solidária, todos são responsáveis pela obrigação, sem precedência. Subsidiária, nem todos são, nós temos precedência. Guarda esse conceito, nós vamos ver muito isso ainda, até chegar em contrato, onde eu vou explicar as hipóteses, onde nós vamos ver muito melhor isso aqui. Tá bom? Vamos voltar para o nosso slide. Vamos lá para o nosso slide, para a gente terminar esse conceito aqui. Tá bom? Então, os diretores respondem subsidiariamente pela empresa. O que é isso? Tá lá a lista de sócio. Tem o sócio-administrador, ele é o primeiro responsável pela empresa. Tá bom? Terceiro. O modo, porque se administra e representa. Ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Qual que é o modo de administração e de representação judicial? Isso é, quem vai fazer, como vai fazer, ou você tem um escritório para fazer isso? Se você tiver um escritório para fazer isso, denomine o escritório. É ele quem vai fazer isso para mim. Entendeu? É um escritório terceirizado que vai fazer. Caso contrário, eu vou escrever quem que vai fazer. Eu vou escrever como que vai ser feito. Eu vou escrever que jeito que vai ser feito. Entendeu? É assim que funciona no caso da notificação. Isso tanto ativa como passivamente. Como eu já falei para vocês, ativa eu quem vou atrás da justiça. Passivamente, alguém foi atrás de mim e eu sou demandado. Então, sujeito ativo de uma prescrição. Eu que vou atrás. Sujeito passivo, ele recebe a ação. Recebe a ação do judiciário. Então, qualquer um dos dois, tanto judicial como extrajudicialmente. O que é extrajudicialmente? Judicial é quando você procura e provoca o judiciário. Extrajudicialmente é quando a negociação toda é feita fora do judiciário. Tá bom? Quarto. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração. E de que modo? Eu posso mudar a administração? Posso. Eu posso mudar a minha empresa? Posso. Posso botar outra pessoa para ser administrador? Posso. Como que você vai fazer isso? Eu quero saber. Tá? Eu quero saber. Eu quero que você me fale. Olha o cinco. Se os membros respondem. Respondem ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais. Uau, professor! É isso? É! No ato vai estar escrito. Ó! Os membros respondem ou não, subsidiariamente? Se falar não, os membros respondem solidariamente. Se falar sim, respondem subsidiariamente, eu tenho que indicar a ordem de precedência de quem será demandado e quem não será ou será demandado depois. Tá bom? Então tem que estar escrito. Tem que estar lá bonitinho para saber. Ok? E o sexto, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. E empresas, sociais, sociedades, empresárias? Isso aqui é até tranquilo. Por quê? Como que extingue? Por falência ou por dissolução própria, por dissolução voluntária. Destino do patrimônio. Pagar a dívida e o que sobrar, divide para os administradores. Ponto final. Muito fácil. Isso aqui impacta. Esse inciso sexto impacta demais, nós vamos ver, quando a gente fala de fundação. Por quê? Porque fundação é uma espécie diferente de sociedade. E fundação, ela é um pouco mais ardilosa. Por quê? Porque ela tem um patrimônio por trás dela. Nós vamos ver que, diferentemente das sociedades normais, são sociedades de pessoas. A fundação é uma massa patrimonial. É um bolo patrimonial sendo administrado por um grupo. Então, ali você tem que falar quando que termina a fundação e quando terminar, o que que vai fazer com o patrimônio dela. Para empresas, sociedades empresariais, é isso que eu falei, gente. Acaba quando, ou quando a gente quiser, dissolução voluntária, ou quando a gente falir. Falência judicial. Falência decretada pelo judiciário. E o patrimônio é isso. Paga tudo as dívidas e o que sobrar, vem para nós. Se não sobrar nada, beleza. Acabou. Morreu. Já era. Tchau. Entendeu? Então, é isso que diz a lei. Quando a gente for falar de fundação, vocês vão ver o tanto que isso aqui é importante. O tanto que isso aqui faz a diferença no trabalho. Hoje, nem tanto. Mas, quando chegar a fundação, aí vocês vão ver como que é pesado isso aqui. Falou? Daqui a pouco, temos mais um bloco. Abraço a todos.